Isso aqui é o meu hobby. Construir empresas é o meu hobby. Todo mundo tem a sessão que tá aqui nessa sala? Não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Como sempre, assim, o meu conteúdo favorito é o de bastidores, né? Então, pô, tamo aqui 8 horas da noite no Uber, voltando pra casa. Hoje voltando um pouquinho mais cedo que o normal. Mas, pô, aconteceu uma situação e eu falei, cara, João, pega a câmera, vamos gravar essa porra. E aí tavam falando aqui desse motion aqui que um dos criativos lá da agência fez, que tinha ficado, porra, super bonito e etc. E, cara, me veio um insight na cabeça, assim, é uma coisa que permeia, eu acho, que várias das conversas que eu tenho no dia a dia, eu queria trazer um pouquinho disso pra vocês. Tava até tendo essa mesma conversa com esse criativo, esse diretor de arte nosso que fez, que conduziu essa produção aqui, essa semana. E eu tava debatendo com ele que eu achava que ele era muito parecido comigo. Porque no tempo livre dele, vou até dar um passo atrás, tipo assim, isso aqui é o meu hobby. Construir empresas é o meu hobby, é o que eu gosto, é o que eu faço no final de semana, quando ninguém me pede pra fazer, é isso que eu faço. Quando eu tenho uma brecha de tempo livre, é nisso que eu aloco o meu tempo, quando eu quero pegar alguma coisa pra ler sobre isso que eu leio, tipo assim, eu trabalho com uma coisa que é o meu hobby. E ele também, eu tava batendo esse papo, até, pô, o João é outro que tá com a câmera aí na mão, é outra pessoa que faz isso. Tipo, conseguir se colocar numa posição onde o que você faz da vida é o seu hobby, é uma decisão muito inteligente. Porque você se torna uma pessoa imbatível no longo prazo. Quem você acha que no longo prazo, o efeito cumulativo de todas as experiências de vida vai vencer? Eu, uma pessoa que aloca 100% do tempo no meu hobby, ou seja, quando eu tô na empresa, eu tô fazendo o meu hobby, quando eu tô em casa, eu tô mexendo no meu hobby. Eu vivo numa coisa que circunda o meu hobby, e alguém como Narciso, que é esse diretor de arte lá da agência, motion designer, que no tempo livre dele, ele também faz motion, no tempo livre dele, ele também edita. É isso que ele faz no sábado à tarde, quando bate aquele TED, ele, por que eu vou fazer pra me divertir? Ah, eu vou, porra, criar vídeo, ah, eu vou fazer design de motion. Cara, esse tipo de cabeça é o João que, pô, que no final de semana pega a porra da câmera e, cara, sai na rua tirando foto, fazendo vídeo, porra, editando, é o passatempo dele. Então, quem você acha que ao longo dos próximos 30 anos vai ter uma curva de evolução mais forte? Alguém que, cara, quando termina o final de semana, pô, é um, é um, é um, termina a semana, cara, a pessoa tá exaurida, tá consumida, ou alguém que, quando termina a semana, ela tira a energia da semana dela, ela fala, cara, que semana foda, que semana que eu evoluí, que semana que eu andei pra frente, que semana que eu fui em direção das coisas que eu gosto, dos objetivos que eu tenho de vida. E é óbvio que você não precisa confundir as coisas. Não é porque eu trabalho com uma coisa que eu gosto, que a minha semana não é dura, que eu não tenho uma porrada de problema na minha frente, que me deixa eventualmente estressado. Não é sobre isso, mas é sobre você saber que você tá andando na direção correta, você saber que você tá se tornando a pessoa que você, lá atrás, disse que você gostaria, que você tá chegando um pouquinho mais perto dos seus objetivos. Então, assim, vlog super rápido, no meio de uma semana, onde várias das interações que eu tô tendo estão sendo muito com o cliente, então, pô, a gente não tá podendo criar conteúdo em cima disso, mas, pô, eu acho que é um insight fundamental que poderia permear a vida de vários de vocês, e eu tenho certeza que traria vocês pra um nível maior de felicidade. Porque, no fim das contas, meus amigos, assim, sinceramente, a gente vive uma vez só e eu acho lunático que você esteja ativamente escolhendo trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Uma vida. Uma vida só pra você, cara, é uma chance de construir a história que você gostaria, de chegar nos lugares que você gostaria, de se tornar a pessoa que você gostaria. E pra mim, cara, todos os dias a gente toma essas pequenas decisões que deixam a gente mais perto ou mais longe do que a gente quer ser, do que a gente quer fazer. E, cara, foi um insight super interessante que nasceu de uma conversa natural que tava tendo entre eu, a Pri e o João aqui no carro, e que eu achei mega relevante levar pra vocês, porque todos os dias eu vejo as pessoas se confundindo, achando que isso aqui, isso aqui, isso aqui que a gente vive, é sobre dinheiro, é sobre sucesso e não é. É, é sobre felicidade, é sobre você estar se tornando a pessoa que você quer ser e na hora que você vira essa chave, você começa a tomar as decisões corretas e você começa a tirar energia do seu dia a dia ao invés de ser sugado por ele. E isso muda tudo.